18 de fevereiro, São Teutônio, cerca do ano 1162, Coimbra, Portugal. Nasceu Teutônio segundo a tradição, em 1082, na aldeia de Tardinhade, perto de Valença do Minho. Aprendeu as primeiras letras no mosteiro beneditino de Ganfei. Em seguida foi para Coimbra a fim de estudar humanidades e teologia. Chamado para Viseu por um seu tio, Dom Teodorico, prior da colegiada dos Cônegos Regrantes, recebeu nessa cidade a ordenação sacerdotal. Tornou-se prior de Nossa Senhora de Viseu, melhorou aí a situação material e deu testemunho de vida que muito edificou o clero, falou muito pelo exemplo e foi excelente conselheiro espiritual para muita gente, a todos edificando. Aceitou forçado esse cargo de prior. Para se desfazer desse cargo, empreendeu uma peregrinação a Jerusalém. Ao voltar daí, deixou o priorado ao sacerdote Honório, que tomara sua direção durante a sua ausência. Recusou o episcopado e entregou-se ao Ministério da Palavra, no meio de um povo corrompido. Deu, em muitas circunstâncias, provas de sua inviolável fidelidade à virtude da castidade. Empreendeu segunda peregrinação a Jerusalém. Ao retornar a Coimbra, fundou, juntamente com onze companheiros, nova congregação de Cônegos Regulares, o Mosteiro de Santa Cruz. Aos 28 de junho de 1131, na presença do rei Dom Afonso I, que o tinha em grande estima, foi lançada a primeira pedra. Aos 24 de fevereiro é eleito o prior desse mosteiro. Exerceu esse cargo por cerca de 20 anos. Graças à sua ação, o Mosteiro de Santa Cruz veio a ser um foco de santidade e cultura. Aos 70 anos de idade, Teutônio renunciou ao cargo de prior. Viveu dez anos como simples religioso, ocupado unicamente na obra de sua santificação pessoal, todo entregue à contemplação. Faleceu a 18 de fevereiro de 1160, ou 1162, com 80 anos de idade. Seu corpo repousa no Mosteiro de Santa Cruz. Seu culto foi aprovado por Bento XIV. Foi nomeado padroeiro principal da cidade e da Diocese de Viseu. São Teutônio, rogai por nós. São Teutônio, rogai por nós. São Teutônio, rogai por nós.